Mais um vídeo, paletinha de cordeiro, top, nota 10, olha só, sempre legal ver a procedência Essa paletinha tem aqui a inspeção sanitária, então quando tiver esse carimbo, sem preconceito Tu tem que beijar o carimbo, te amo carimbo, te adoro Primeiro vamos marinar o cordeiro, cortes que valem a pena marinar Frango, cordeiro, suíno, cada um no seu tempero Tu tem o teu tempero, usa o teu tempero, tem o do embaixador aqui, fica à vontade Então como é que vamos fazer essa paletinha de cordeiro hoje? Paletinha é essa parte aqui do cordeiro, a parte da frente, o braço Essa paletinha de cordeiro aqui vamos fazer com suco do limão, alecrim, sal fino e água Então vamos lá tirar da embalagem, bem embaladinho a vácuo Isso aqui deve acontecer em casa também, porque aqui no canal do embaixador é como acontece em casa É vida real aqui ó, ó, tô me matando pra abrir, tô me matando Mais faca Sai paletinha Três horas marinando, sal A paletinha é grande, não te apavora com sal Ó, duas colheres e meia de sal Porque ela vai ficar no molho do limão, com a água, então esse sal não fica direto Vai ficar uma mistura, um blend ali na marinada Alecrim, pode dar uma quebradinha no alecrim aqui Limãozinho Espreme direto ali Faca do embaixador né, sempre lembrando né, que loucura aqui Água suficiente pra cobrir E aí aqui mesmo, já vira Vamos usar essa travessa estilo da Vemplast Tu vai levar pro refrigerador Pra marinar Com a tampinha É ou não é o estilo? Combina com o nosso canal né Aí Três horas Aí tu vai, põe na geladeira Depois de uma hora vira Depois de uma outra hora vira de novo E aí vamos pro fogo Nessa Embalagem com a tampinha assim ó Travessa estilo da Vemplast Depois da marinada De três horas Foi virado quatro vezes lá Depois de uma hora virou Depois de uma hora virou de novo Virou e virou Então tá toda temperadinha Vamos fazer essa paleta Na técnica de churrascaria Como na churrascaria tu não tem tempo Pra ficar Três horinhas cuidando a paleta É usada a técnica que é usada no cupim Ou na ponta de peito do gado Do granito Não é pra maciar a paleta Nesse caso É pra Cozinhar primeiro Com o calor Do próprio suco dela Pra dar uma acelerada na paleta Uma adiantada no tempo Depois tu vai Eu vou embalar no celofane Fica Uma hora Cozinhando Envolvida no celofane Depois eu só adoro ela Só que eu já ganhei tempo De coxão interna Vamos lá Tamo junto Espetar a paletinha Vai ser pelo garrão aqui Dá uma amarradinha no garrão E corre por dentro do osso Olha só Aqui Bem rente a pá Pra ela não ficar dançando no espeto Só num toque a gente já consegue Agora vamos pra Embrulhar ela no espeto Lembrando Técnica de churrascaria Pra produção em escala Pra que tu não fique tanto tempo Em volta da churrasqueira Uma volta Duas voltas Três Quatro Cinco Seis Aqui tu dá uma envergadinha Pra sobrar mais aqui E sete voltas Fechou Sete Faca do embaixador Tem que ser né Até pra cortar o celofane Loucurada Envolveu Aqui o objetivo é fazer uma panela de pressão É como se eu colocasse ela numa panela de pressão Porque ela vai cozinhar Com o suco Quente da própria carne Como é que é um amarro? Se tu não tiver um barbante na mão Usa o próprio celofane Faz duas tiras Uma tira Duas tiras Confere aqui Dá uma apertada bem Junto Bem juntinho do garrão aqui Pra não escapar suco Puxa bem E aperta Mas com força Porque aqui a importância de não vazar É pra não vazar Amarrei bem Pode fazer um acabamento aqui Pra ficar mais bonito E agora na ponta Dá uma torcida Facilitar a tua vida Aperta bem na torcida Lembrando Tá marinada Tá tudo ok Vamos lá pra churrasqueira agora Só que o celofane Ele suporta até 206 graus Então eu nunca posso colocar Ela próximo da brasa Tem que ser No segundo Ou no terceiro andar Pra não derreter o celofane Também é importante Pegar assim Com carinho A carne Tu temperou Tu comprou Temperou Embalou Faz toda a diferença No final do churrasco Aí Momento de tirar Já deu Aquela Aquela cozinhada Agora vamos dourar Como eu não vou Como eu vou deixar no espeto ainda Eu só vou desembrulhar Pra dourar Vá o cheirinho do alecrim Sente cheiro aí Meu Deus do céu Olha que coisa linda Meu Deus do céu Aí Toda assada por dentro Agora só doura Porque o cordeirinho Olha só a coisa linda E não tá pronto Fizemos a função De deixar ele bem assado Pra não ter a surpresa De cortar E tá cru por dentro Agora Churrasqueira Pra dourar 30 minutinhos Na churrasqueira Então chegou um momento Depois da douradinha Olha só Olha só isso aqui A douradinha Na paleta de cordeiro Vamos ver como é que ficou Meu Deus do céu Olha que coisa mais linda Mas cheia de graça Bem assadinha Sempre limpando a ponta do espeto Não Cara Olha o cheirinho Sente o cheiro O alecrim Pelo amor de Deus Limão Alecrim Matou a pau Matou a pau Limpei a ponta do espeto A tirada clássica Agora aquela Olha a fumacinha Vai com calma Nessa parte boa Termômetro Descolou o garrão do osso Descolou o garrão do osso Olha o que que é isso Olha aqui Agora a grande sacanagem Sem medo de ser feliz Bem assado Dá pra mostrar todo o corte por dentro Sem esconder Olha a sacanagem aqui Olha essa curvinha Olha essa curvinha Vê se tem Sangue Vou mostrar bem Como é que funciona Olha aqui Vou pegar uma faca maior Maior Olha a manteiga Para desossa Aí sim Pra tirar a carne da paleta Eu uso a faca do embaixador Olha só Olha que coisa mais linda Pra fazer o contorno Próximo ao osso Bem assado Agora pra corte Aí eu pego uma Com mais superfície Será que ficou ruim? Sente o cheiro Vamos pegar essa casquinha aqui então Essa casquinha Só ela Só me diz então Vale um like Ou não vale Só me diz Pra ver mais receitas Como essa Se inscreve no canal Olha só Olha o que que é isso galera Dá um like Amo o canal Abraça o canal É teu É nosso Do embaixador churrasco Tem alguma dúvida Tem alguma dica Comenta aí embaixo Pode ser que tu apareça No próximo vídeo Tamo junto Só o garrão Tu ficou com dúvida? Tem alguma dica? Caras Inscreve no canal Foi Volta Bate Olha a fumaceira Bate Você viu?